Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Muita gente me marcou no dia 23 de agosto dizendo que o Reinaldo Azevedo tinha falado uma grande bobagem no seu programa. Eu já adianto que eu gosto do programa, acho que o Reinaldo Azevedo é importantíssimo no debate, ele acerta muitas das suas análises, ele tem um conhecimento jurídico de fato invejável que a gente precisa reconhecer, o que também não nos impede de, na hora que ele falar alguma bobagem, vir aqui fazer algumas ponderações em relação ao que foi dito, e é o caso de hoje, é o que eu faria aqui neste vídeo, mas eu peço antes que quem não se inscreveu e puder se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like. Vamos lá então para ver o que ele disse no programa Ué da Coisa, eu vou deixar o link aqui embaixo, está no minuto 55 e pouco, caso alguém queira assistir aí depois com mais calma. Agora, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a dizer que pode votar em Lula no ano que vem, declaração dada em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, nas últimas semanas a FHC manifestou apoio a João Dória, na entrevista porém ele afirmou que é preciso trabalhar com a realidade, aspas para o FHC, no momento eu penso que a reeleição do Lula é menos traumática para o Brasil de forma direta, isso não quer dizer que eu não queira uma via pelo PSDB, claro que eu desejo, mas uma coisa é você desejar e trabalhar nesse sentido, e outra coisa é analisar a realidade, assim por hora entre Lula e Bolsonaro acredito que o Lula seja melhor. O que o Fernando Henrique vai dizer aqui é a minha opinião dele, não sei se a galera do PSDB gostou, porque de fato o Fernando Henrique não tem mais influência como teve antes no PSDB, mas não deixa de ser uma voz importante no partido, que repercute. Inclusive teve canal do YouTube que dizem que ele é a união do campo progressista, que no fundo é a união em torno do Lula, que já gravou o videozinho dos mais animados, FHC declara apoio a Lula, mas ele só esqueceu de colocar lá no título, na thumb, mas tudo bem, às vezes é para chamar a atenção, que é no segundo turno, que no primeiro ele quer o Dória, como ele disse aqui, mas ao mesmo tempo ele dá uma desanimada na militância do Dória, se é que o Dória nesse momento tem militância. Porque você há e deseja realidade. Porque do jeito que o Fernando Henrique fala, parece que as eleições serão semana que vem. Nós temos 14 meses. Ai, William, você agora está defendendo a candidatura do Dória? Não! Eu só estou tentando usar a coerência de dizer que estamos a tão longe das eleições que tudo pode acontecer. Então, na minha opinião, até essa fala do Fernando Henrique, embora ele é livre para dizer isso, eu acho que ela é, por conta da sua importância, um pouco desanimadora para a galera do PSDB. Mas vamos seguir aqui o que o Reinaldo vai dizer. Aliás, os candidatos da terceira via, eu também adoraria que tivesse uma alternativa. eu também adoraria que tivesse uma alternativa. Eu não sei se você quer, cara. Eu não estou nem aí, estou cantando e andando. Entendeu? Agora, eu tenho uma trajetória de pensamento, escolhas, etc. agora eu não posso crer quando eu vejo o Lula corretamente corretamente dizer, e já disse isso umas 500 vezes que ele pessoalmente, se não estiver no segundo turno, votará naquele que for o adversário de Bolsonaro vocês já viram isso também e eu já vi isso também agora, como você disse, ele fala isso corretamente, porque que eu digo que ele fala corretamente? Porque ele está em primeiro então ele faz isso meio que pra posar de conciliador ou preocupado com a democracia olha, o Lula fez um gesto de grandeza, de que num segundo turno, não estando lá, votará em qualquer um olha, pra quem não conhece a história do Lula, pode até cair nessa historinha aqui agora que ele tenta posar de preocupado com a democracia quando ele, por exemplo, só pra constar ficou contra Tancredo ficou contra a Constituição pediu impeachment do Itamar ameaçou ali abandonar o Itamar logo na noite do impeachment ficou contra o Plano Real então assim, pra quem não conhece a história do Lula ouve isso aqui e fala nossa, como o Lula é preocupado com a democracia e com a estabilidade do país agora a estratégia do Lula é ele faz isso estando em primeiro porque os outros que não estão manifestando seu apoio a ele no eventual segundo turno ou um apoio contrário ao Bolsonaro de certa forma fortalece a própria candidatura do Lula então os outros não fazerem é uma questão estratégica ah, se algum deles quiser fazer que assumam as consequências disso mas eu não acho que é errado um pré-candidato agora, há 14 meses as eleições simplesmente não dizer nada a respeito do segundo turno por uma questão óbvia todos esses pré-candidatos trabalham pra quê? pra chegar lá é necessário observar que algumas falas tidas como conciliadoras em torno dessa polarização ela pode ser prejudicial ao próprio pré-candidato mas vamos continuar aqui avançando vocês já ouviram isso de algum candidato a candidato da terceira via? algum pré-candidato da terceira via já disse não votar em Bolsonaro de jeito nenhum no segundo turno? eu não vi ele quer uma fala específica, né? mas se você olhar o que cada um tem falado nas entrelinhas eu acho que fica meio óbvio, né Reinaldo? nenhum aliás nesse particular se já ouve a fala eu peço perdão mas acho que não nem o Ciro que tem uma marca à esquerda o Ciro foi questionado recentemente sobre em quem votará no segundo turno Lula ou Bolsonaro sabe o que ele disse, Reinaldo? eu estarei no segundo turno e vou vencer essas eleições quando eu ouvi o repórter perguntando eu percebi assim o desconforto porque isso aqui é indecente você perguntar isso pra um candidato que quer chegar lá o Ciro quer o Dória quer o Leite o Mandetta sobretudo num momento em que Bolsonaro derrete cada vez mais e esse derretimento do Bolsonaro acaba animando muita gente de pegar esse eleitorado que está arrependido de ter votado e de ter apoiado Bolsonaro mas que também não está disposto tampar o nariz e ir lá e votar no Lula tem muita gente desses 40% que o Lula aparece hoje que está nele por ocasião então o jogo está muito aberto pra todos esses pré-candidatos de agora então vamos lá o Ciro tem algumas vantagens é claro que tem está aí com 10, 11, 12, 3% dependendo das pesquisas Leite, Dória 4, 5 então a vida para os tucandos está mais difícil do que é para o Ciro aí você querer cobrar do Ciro sai por aí dizendo que já pensou toda entrevista agora e aí segundo turno Lula ou Bolsonaro Ê Lula tamo junto pelo amor de Deus né olha ou é de verdade esse negócio de que não quer Bolsonaro ou é de mentirinha ah entendi porque as vezes eu acho que tem gente aí que quer ficar com pé em cada canoa sabe meu Deus do céu ah eu gostaria muito de ser a terceira via nem Lula nem Bolsonaro nem Lula nem Bolsonaro mas se precisar eu vou com Bolsonaro aí fica ruim olha eu confesso que desses candidatos de terceira via eu não sei se algum deles hoje em dia no eventual segundo turno votaria no Bolsonaro todos eles tem feito críticas ao Lula tem mas todos eles reconhecem o Ciro disse isso várias vezes que Lula e Bolsonaro estão em campos opostos no sentido de que Lula está no campo da democracia e Bolsonaro não então esse me parece que é um reconhecimento meio que generalizado desses candidatos que você se referiu ao Ciro Dória Leite agora outros que aparecerão já não sei mas desse eu posso dizer reconhecem a diferença e reconhecem os perigos que aqui estamos correndo inclusive só para lembrar em 2018 o Ciro dizia na campanha enquanto o PT mentia para a população com Lula sendo candidato sem poder ser que o Bolsonaro era um projeto de Hitlerzinho tropical e vai ver o que que o Ciro está falando do Bolsonaro ultimamente José Aníbal que assumiu a cadeia do Senado o José Serra infelizmente afastado por motivos de saúde ele diz que acha que o PSDB precisa falar linguagem de oposição por exemplo e o que que tem a ver linguagem de oposição com falar que vai votar em Lula no segundo turno eu concordo com o José Aníbal beleza tamo junto o PSDB tem que ter uma linguagem de oposição e poderia ter uma posição mais firme contra os projetos do Bolsonaro é que muitos pelos projetos do Bolsonaro são os mesmos que o Dória colocaria em prática se lá estivesse do ponto de vista econômico agora a linguagem de oposição representa dizer eu votarei no Lula no segundo turno em 2022 ora o Dória já se arrependeu disse ele de ter apoiado Bolsonaro no segundo turno o Eduardo Leite também disse que já se arrependeu mas até agora eu não ouvi deles dizer votarei em qualquer outro que seja oposição a Bolsonaro no segundo turno se não for eu o Lula espertamente já disse espertamente né é isso né tem uma hora senhores candidatos a terceira via que é preciso dizer se é bola ou é bullying pra que o Lula tá fazendo a coisa certa quer dizer ele tá falando com outras forças falou por exemplo pra que dizer se é bola ou bullying agora Reinaldo Azevedo pra que queria antecipar o segundo turno que vai ser em outubro de 2022 pra agosto de 2021 você é mais inteligente do que esse raciocínio que você teve me perdoe ter que dizer isso e você com a influência que tem deveria auxiliar para que a gente distensionasse esse ambiente agora polarizado de que parece que só existem duas forças no Brasil as maiores forças são eles a gente tem que reconhecer estamos falando de um presidente sentado na cadeira e de um ex-presidente que vergonha já teve 87% de aprovação sem ter feito nenhuma reforma estrutural não ser a tomada de três pino e agora luta aí pra ter 40% sendo que desses 40% boa parte repito é daqueles que estão com ele agora porque não querem Bolsonaro mas daqui a pouco quando o pessoal perceber que Bolsonaro perde pra qualquer candidato como já está aparecendo nas pesquisas esses 40% do Lula vão minguar bastante a questão é pra onde eles irão este aqui é um ponto que a gente precisa parar pra pensar então Reinaldo você deveria auxiliar para que a gente tivesse assim até mais notícias do que os outros candidatos estão fazendo e falando porque no seu programa que eu acompanho todos os dias praticamente só existe Lula e Bolsonaro aí às vezes você fala do Dória porque o Dória é governador de São Paulo você tem um espaço ali pra falar pra São Paulo e porque o Dória também é do PSDB então sempre teve uma quedinha maior pelo PSDB agora o Ciro foi em terceiro em 2018 é o terceiro colocado nas pesquisas vez ou outra o Ciro ganha algum destaquezinho no seu programa e às vezes ganha pra ser criticado por algo que não faz sentido porque qual que é o plano do Ciro não é votar no Lula contra Bolsonaro é ir pro segundo turno e votar nele mesmo ganhar as eleições e não dá pra acusar o Ciro de estar prejudicando a defesa da democracia já disse aqui o que o Ciro já fez pediu impeachment já assinou várias ações no STF pelo PDT partido dele que tem incomodado muito Bolsonaro inclusive aquela indicação lá do Ramagem tão controvérsia que gerou uma polêmica danada graças ao PDT do Ciro enfim então é necessário que a gente compreenda que a situação não é tão boa pra gente ficar alimentando essa polarização a questão que eu deixo final a provocação que eu faço é se você Reinaldo disse que o Leite se arrependeu de ter votado no Bolsonaro Dória se arrependeu o Ciro não votou no Bolsonaro então o que mais que você quer qual que é a necessidade e em que que isso ajudaria estes candidatos agora se curvando e rendendo e falando ai eu não voto em Bolsonaro no segundo turno sendo que todas as pesquisas apontam que o do outro lado temos Lula então enfim vamos entender que isso faz parte do jogo dos candidatos isso faz parte da estratégia de cada um deles e em nada compromete a defesa que todos eles têm feito da democracia inclusive o Ciro assinou uma carta lá em finalzinho de março começo de abril em defesa da democracia junto com Leite Dória Hulk Mandetta e Amoedo e sabe quem que foi encher o saco dessa carta os petistas boa parte dos seguidores e hoje que idolatram são Lula então é isso eles têm feito a parte deles e render agora a esse segundo turno que todos tentam impor não acredito que seja a solução meus amigos é isso ficamos por aqui até o próximo vídeo no canal politizando e aí